A pessoa que não expressa, a pessoa que tem inibição emocional, é verdade que a pessoa não expressa mesmo quando sente algo mais forte, pensando naquela pessoa que tem inibição emocional. Se ela tá sentindo algo, até que seja mais forte, a gente poderia até melhorar aqui como algo positivo, algo socialmente valorizado, como afeto, carinho, admiração e tudo. Essa pessoa que tem inibição emocional, ela pode ter vergonha desse sentimento e, portanto, não expressar? Sim. Como é que seria isso? Sim, eu já vi exemplos até de festa de aniversário, né? Todo mundo cantando parabéns e a pessoa tá ali, que tu não sabe se ela tá gostando da situação ou não tá gostando, sabe? Sim. E, né, em um evento que é natural que tu fique feliz, sorri, toda aquela coisa que a sociedade espera, né? Sim. E a pessoa não consegue simplesmente expressar, mesmo que esteja muito feliz de estar ali com as pessoas, rodeada de pessoas que ama, enfim. Nossa, imagina. Então, sim, né, a pessoa com inibição emocional, ela consegue ter um controle muito forte, assim. Sim, consegue até subverter as experiências que são cotidianas, né? Porque se for pensar, pô, pra que experiência é mais agradável do que comemorar um aniversário, por exemplo? Sim. Mas aí entra também aquilo que a gente falava das questões da infância, né? Quantos aniversários, de repente, ela foi exposta e foi criticada, ou foi ridiculizada também? Sim, sim. Ou, às vezes, queria, os pais falavam que não tinha importância, né? Uhum. Tá, e a pessoa que tá num relacionamento de longa duração, assim, e ela começa a sentir por muito tempo um tipo de afeto que, ainda que ela goste da experiência, ela sente que a pessoa espera que ela expresse e ela não consegue expressar. Ela sente que aquilo é muito estranho pra ela, assim. Uhum. Ela pode, de repente, tentar até subverter essa relação, tentar sabotar essa relação pra não precisar continuar lidando com isso? Sim, dependendo do grau de desconforto, a tendência é sabotar, né? É evitar e, às vezes, até hipercompensar com outras coisas, né? Vou viver minha vida de um outro lado, vou tirar o foco disso aí. Tipo trabalho, por exemplo. É, porque tá gerando muito desconforto. Uhum. Essa questão do trabalho é bem interessante, já li um pouco sobre também. Não, e o trabalho é a coisa mais fácil, né? De tu... porque ele te dá um retorno positivo, financeiro, né? É uma coisa muito objetiva. É uma coisa socialmente romantizada também, né? Que é lindo trabalhar muito. Claro. Né? Então, é o viés mais fácil, assim, mais politicamente correto do que ir, sei lá, ir pro álcool, pra bebidas, pra outro tipo de evitação, né? Sim, sim. É, embora seja comum também, até o próprio Daniel Richo me dizer, né? Mas o próprio Ricardo Weiner também fala sobre isso. De algumas substâncias que a pessoa usa pra se anestesiar mesmo, assim. Uhum. O álcool é interessante, né? É interessante corrigindo aqui. Uhum. O álcool é procurado. Sim. Mato falho aí, né? É. O álcool é comum. É. Porque a pessoa, ela tá num nível de angústia, às vezes, que ela acaba neutralizando aquilo. Sim. Naquele momento. Bastante comum. Tá, e quando a pessoa... Que tipo de pessoa costuma atrair alguém com inibição emocional? A gente falou um pouco sobre isso, mas vale a pena pontuar bem aí pra fazer um corte e postar depois. Sim. Principalmente privação emocional, a gente vê, assim, que é o que mais se encaixa ali, né? A pessoa já é privada, já não demanda tanto, ou quando demanda nem... não sabe demandar assertivamente, né? Então é uma cobrança que acaba não parecendo correta, né? Então, se não parece correta, tu não tá errado e, né? E segue o baile. Sim. Então, o esquema que mais casa ali nessa química esquemática é o de privação. Tá, e tu falou a questão do trabalho também. A gente pode pensar, assim, pessoas que têm padrões inflexíveis, né? Que têm essa coisa muito rígida com desempenho também, assim, uma preocupação muito grande com desempenho. Ou até uma pessoa que tem defectividade, se for pensar. A gente conhece muito, é muito fácil identificar quando a pessoa, ela tá resignando o esquema. Então, a pessoa acredita que ela vai ser abandonada e ela cria situações de abandono. Sim. Mas a hipercompensação, ela pode parecer um sintoma diferente. Então, se a pessoa tem um esquema de defectividade e ela hipercompensa isso, ela pode, inclusive, ter um desempenho um pouco acima da média. Sim, e pode querer muito, solicitar muito esse... os holofotes pra ela, né? Sim. É muito comum. Sim. E, ao mesmo tempo, como tu falou, assim, o trabalho é uma coisa que não tem como tu definir objetivamente qual é o nível saudável de trabalho. Sim. Pra algumas pessoas é um determinado nível, pra outras, até por necessidades, de repente, ah, uma questão de saúde na família. Precisa, naquele momento, te empenhar um pouco mais, arrecadar mais recursos e tudo mais, né? Ou, de repente, uma pessoa tem uma tolerância maior à cobrança do trabalho, outras tem uma tolerância menor, isso não... Mas que é comum usar como um mecanismo de fuga, né? Sim. Com certeza. Sim, ainda mais, né, como eu disse, pela questão do retorno positivo, né? Sim. Então, é muito natural. Sim. Falando nessa parte de retorno positivo, a gente fala de padrões de comportamento e de enfrentamento também. E a pessoa que tem inibição emocional, que é um tema que a gente tá falando bastante, mas outras que podem parecer, assim, ela quer, de qualquer forma, fugir daquela sensação, né? Aquela sensação de estar sendo demandada afetivamente e de não corresponder. Sim. Ela pode, por exemplo, inclusive, se envolver com relações muito superficiais, assim. Sim. Não quero usar o termo relações vulgares, mas relações que vão satisfazer momentaneamente. Sim. E aí, tu não precisa te envolver emocionalmente, né? Acaba ficando, de novo, conhecido, né? O que a pessoa com inibição emocional já conhece e pra ela tá tudo certo. Sim. Não é como se faltasse algo ali, tá? Como se fosse normal. Sim. Porque justamente é o tipo de pessoa que não vai te demandar aquilo que tu não consegue oferecer. Claro. Curioso, né? Sim. Tá, e aí depois que a pessoa tá há longos anos agindo assim, supondo, como é que ela consegue perceber quando que aquilo tá muito patológico? Em algum momento pode ser. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma